E aí, você gostou da estreia? Então se prepara que sexta-feira tem mais. Na próxima edição em Do Cariri para o Mundo, você vai conhecer mais sobre o processo de criação artística do artista Raoan Carvalho. Você vai conferir como foi o lançamento do livro do poeta Bruno Tavares. Teremos dica de cinema, dica poliglota e, claro, muita música com a apresentadora Caévora. Dia 13 de maio, às 12 horas, no nosso canal do YouTube. Nos aguarde, Cariri, que o Agenda Cultural chegou com tudo.